Fala aí galera! Beleza, sou o Jackins a mais um vídeo que novamente convém O que é o seguinte, a gente está continuando aqui nossa missão de matar, matar e matar Caramba, é mais uma cutscene dessa? Vamos ver o que a gente está vendo aqui Ah, cara, eles estão falando que tem um monte de bicho lá, basicamente Tá, caraca meu Os cara, os inimigos, fizeram basicamente um rio de lava, cara, caramba Beleza, então a gente vai ter que matar os bichinhos aqui Provavelmente o que ele está falando lá é que a nossa importância é que a gente vai tomar aquele overheating, né? Provavelmente, eu não tenho certeza Mas, vamos ver, né? Vamos ver por onde que a gente vem aqui Porque... não tem muito o que fazer, né? Mas, acho que é isso, né? Porque está pegando fogo em tudo Da última vez que aconteceu isso, a gente... na verdade não estava pegando fogo, né? Estava só quente mesmo Mas, da última vez, a gente tomou o overheating, então... Eu espero... Espero não, né? Eu estou esperando que exista aqui um overheating Mas, sei lá, né? Vai que... Deixa eu ficar aqui... Caraca meu, está tomando dano aqui Você está de sacanagem Deixa eu dar uns tirinhos aqui nos inimigos Deixa eu ficar de boa Caraca meu, ele... Ah, é que está quente aqui Será que isso daqui... Dá dano em mim? Ou... Ou é porque ele está tentando descer? Não sei Ah, agora eu não sei, hein? Deixa eu... Caraca! Como que eu morri, velho? Aff... Fazia tempo que eu não morria, galera Que droga Tá, vamos ficar... Oxi! Agora os bichos saíram Beleza Ahn... Deixa eu... Cara, eu acho que eu tinha que apertar E ali Mas... Vamos... Dar... Porrada nele Beleza Com licença Dou uma tira a mais E... Beleza Ou... Ou... uns... Linda Menu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL